Bom dia Luiz, saudações meu amigo Graças a Deus estamos aqui no Ceará já Chegamos essa noite, madrugada E o KM2 graças a Deus o surpreendeu Estou muito feliz com a economia do combustível Para você ter ideia, nós rodamos de São Paulo Da minha casa até aqui na casa do meu sogro Nós rodamos 2.630 KM É o carro, como vocês podem ver aí É uma Zafira 2007 Comfort Manual Eu instalei agora no dia 20 com o Luiz E falei para ele que eu ia fazer essa viagem aqui para o Nordeste E eu fiquei aí surpreendido com o que o KM2 Deu de resultado aí Para a economia de combustível Nós rodamos aí 2.631 KM Eu gastei de gasolina de São Paulo aqui 148 litros e meio Só que eu não abasteci o carro ainda Eu gastei aí em real Mil reais e 71 centavos E o consumo da média na viagem Foi 17.71 a média de consumo É a viagem nossa aí de São Paulo ao Ceará Graças a Deus Graças a Deus o KM2 Está de parabéns aí Beleza Luiz? O seu desafio foi cumprido, viu? Agora eu quero a sua Zafira para mim Eu rodei 580 KM E não E não acabou a gasolina Tá bom Luiz? O seu desafio foi cumprido Com a minha Zafira Comfort 2007 Beleza Luiz? É Como você pode ver Como vocês podem ver aí Uma Zafira Comfort É um carro excelente Né? E tá aí KM2 para o Brasil E o pessoal da Zafira Clube E Clube da Zafira Que vocês também Queiram colocar aí o KM2 Tá ok Luiz? Grande abraço meu amigo Muito obrigado, viu? Tô satisfeito com o aparelho Parabéns